Cerca de 200 mil pessoas se manifestaram em Barcelona nesta terça-feira à noite contra a prisão de dois influentes líderes separatistas. Aos gritos de independência e segurando velas, eles reivindicaram a libertação dos líderes separatistas Jordi Cuixar e Jordi Santos. Eles são suspeitos de convocar, dirigir e incitar um protesto contra operações da Quarta Civil em 20 de setembro em Barcelona. A Prefeitura de Barcelona suspendeu as atividades até quinta-feira em solidariedade aos detidos. Alguém que não fez absolutamente nada de errado, que tem organizado manifestações há cinco ou seis anos, e todos esses protestos foram absolutamente pacíficos. Nada aconteceu. Havia milhões de pessoas. E agora eles estão presos. Democracia zero. Foi realmente doloroso. Ainda lembro das imagens, quando vi a vanda polícia levar duas pessoas excepcionais à prisão. Em uma ligação para o presidente do governo espanhol, Mariano Tarrói, a primeira-ministra britânica, Theresa May, assegurou que o Reino Unido não vai reconhecer uma declaração de independência da Cataluña. Obrigado. Obrigado.